Eu tenho certeza que você tem que estar bem aqui em Cantares Pode não ser muito ardente Porque eu acho que os que ficam na porta, o número é bem reduzido A gente tem muita gente E com o advento das redes sociais, nós temos muitas amigas Só não tem seguro que eles se convidam Não há vagas, entram na missa de espera É o lugar que eu tenho pavor daquilo Mas a gente tem ilusão, né? Porque eles são muitas e nós falamos com muita gente O nosso WhatsApp é muito bom E quanto mais ele acorrou, mais a gente se orgulha e reclama Ai, eu não dou conta disso, não é nem dinheiro Se não toca cinco minutos, você já acha que isso é questão Quanto mais a sua vida, mais feliz a gente fica Começou a procurar Pois é, não estou falando desses não Estou falando dos que ficam na porta Que é uma quantia bem mais reduzida Ai, como é reduzida essa quantia São esses, são desses que eles são E não precisa estar dentro de casa, às vezes não Parente não é garantia de nada Dependendo do caso é o pior defeito que nós temos na vida Não necessariamente é ótimo Se tiver dentro de casa, ótimo Eu acredito que a família é o lugar onde a gente aprende esses vínculos Mas vez em quando cruzam pelos nossos caminhos Umas pessoas que eu falo Meu Deus, como é que eu vivia sem vocês? Não é assim, não é lindo isso Algumas pessoas que você não tem obrigação sanguínea E aí você quer Você quer estar na porta, se abre o seu lado Isso é ser rico, minha gente Isso sim é ser de homem de posse Mulher de posse É ter coração, é pra ter amor É ter gente pra quem você possa cantar isso Apenas você tem o dom de mudar o existir E só me tocar com seus olhos Pareçam mim Sentado em seu corpo Não me surpreende Só me aburre mais na sua frente Não me surpreende 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 Você é o amor que a vida me deu de presente Depois de você descobri que eu não sou mais sozinho Não me surpreende Não me surpreende E agora, comigo Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Vem pra dar porta pra fora Varei de vida Mas depois a minha luz desce, logo o coração esquece Eu disse que sim, meu Deus, Deus Você me abraça, a minha princesa vai embora A dor que existe, que vai dar a porta pra fora A gente liga, mas depois a minha luz desce O meu coração esquece Eu disse que sim, meu Deus De alguém merece esse abraço agora? Aqui Você me abraça, e a tristeza vai embora A dor que existe, que vai dar a porta pra fora A gente liga, mas é coisa que acontece Logo o coração Mais uma vez pra terminar, vem comigo Comigo Você me abraça, e a tristeza vai embora A dor que existe, que vai dar a porta pra fora A gente liga, mas é coisa que acontece Quando o coração esquece Que a gente se ama Eu desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar